Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula Nesta videoaula eu irei demonstrar como alterar o ícone de um aplicativo desenvolvido no Android Studio Então eu vou inicializar aqui o Android Studio Vou em File Vou em New New Project Então eu vou criar um novo projeto para fazer uma demonstração Então eu vou colocar o mesmo nome, MyApplication Vou apertar o botão Next Aqui é a versão mínima Vou apertar o Next E aqui é para escolher qual modelo de Active que você quer Eu vou colocar Empt Active em branco Next Aqui você coloca o nome do layout do arquivo Java Vou apertar o botão Finalizar Antes de apertar o botão Finalizar, vocês podem ver que não teve opção Para você alterar aqui o ícone que você quer para a sua aplicação Então eu vou apertar o Finalizar Então vamos aguardar o carregamento deste novo projeto Então agora que o projeto carregou, vamos apertar aqui o Run E vamos aguardar a execução deste novo projeto Então aqui através do MyPhone Explorer Poderemos visualizar como vai ser o layout deste novo projeto Então aqui você tem que selecionar o DeviceTilde Então como tem apenas um dispositivo conectado, eu vou confirmar com OK E aqui é a tela default da nossa aplicação Então para vocês entenderem aqui o ícone padrão Eu vou aqui em Home Agora vou em ícones do sistema E como vocês podem ver, o ícone padrão Como está ali no MyApplication É este ícone aqui Então eu quero alterar ele Como que faz para alterar? Eu vou demonstrar nesta aula Então você vai aqui no Android Studio Escolhe a pasta Res E aqui temos uma pasta chamada MicMap Aqui fica o ícone padrão Se você dar um duplo clique, você vai poder visualizar aqui Como que faz para alterar este ícone Então você vai aqui sobre a pasta Res Com o botão direito E vai na opção New Então escolhe a Image Action E aqui você consegue Através aqui da imagem File Você consegue selecionar outra imagem Para que seja exibida no padrão Do teu aplicativo Então vamos aqui encontrar onde está a imagem Que você salvou e quer que seja exibida No meu caso eu deixei na área de trabalho Então eu vou minimizar esta pasta Vou em Users Wilson Desktop Então aqui temos a imagem que eu quero que seja exibida Na minha aplicação Vou confirmar com OK E ao lado aqui ela aparece com diversas resoluções Então aqui ao lado a gente pode ajustar Como vocês estão vendo aqui O finalzinho aqui da nossa imagem Está cortando né Então você vai fazer um pequeno ajuste aqui Para centralizar a imagem E desta forma você garante Que a imagem seja exibida corretamente Então feitos os ajustes necessários Você aperta o Next Aqui ele mostra um preview de como vai ficar E aperta o botão finalizar Agora vamos apertar o botão run Agora tem a tela aqui do device tool De novamente Vamos conformar com OK E através aqui do MyPhone Explorer Iremos poder visualizar Como ficou o ícone Da nossa aplicação Então vamos apertar A tecla Home Do smartphone Vamos escolher os ícones Dos sistemas E como vocês podem visualizar O ícone da MyApplication Foi alterado com sucesso Muito obrigado a todos Até logo Tchau